Você quer aprender a jogar de Renekton? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar as melhores runas, as builds, os counters e uma gameplay explicativa insana com o campeão. Então, bora pro vídeo! E começando pelas runas, a gente vai estar indo de Conquistador, Triunfo, Lenda Espontaneidade e Até a Morte. Nas secundárias, Osso Revestido e Inabalável. Runas de atributo, duas de força adaptativa e uma defensiva conforme a sua matchup do top. Com essa página de runas, o Renekton vai conseguir ter o early game bem forte que ele precisa. O Conquistador vai ajudar muito bem nas trocas junto com o Osso Revestido. E o Até a Morte também é uma runa que te dá o potencial de realmente lutar até o final e aproveitar toda essa força que o campeão tem nas trocas de começo de jogo. Você pode estar fazendo algumas adaptações aqui nessa runa. Se você estiver contra algum campeão ranged na lane ou algum campeão que fique te pokeando bastante, você pode trocar o Osso Revestido pelo bem dos revigorantes pra ter um sustain um pouco maior. E se você estiver contra muitos campeões de controle de grupo, você pode trocar a lenda espontaneidade pela lenda tenacidade pra também ter ali uma resistência maior a controle de grupo. E essa daqui são as runas do Renekton. E já deixa aqui nos comentários outros campeões que vocês querem estar vendo nessa série que com certeza vai estar virando vídeo. E é claro, se você estiver gostando, já deixa seu gostei e se inscreva no canal porque isso me ajuda muito. Valeu demais, pessoal! E vamos falar da build do Renekton. A gente vai estar indo de quebra-passos, cutelo negro e sinal de esteira aqui. Rapaziada, com esses itens, o Renekton vai conseguir chegar nos seus adversários, causar bastante lentidão com quebra-passos e vai ter todo o seu dano ali pra aplicar com o cutelo negro e com a sinal de esteira aqui. Lembrando que o cutelo e o esteira aqui são dois itens que dão bastante HP pro campeão. O esteira aqui ainda tem aquela passiva de conseguir dar um escudo bem grande. Então são itens que vão te ajudar a ter um potencial ofensivo bacana, mas mesmo assim você vai conseguir resistir um pouco a mais pela quantidade de vida que os itens te fornecem. Existe também uma mudança que você pode estar fazendo no Mítico. Você pode estar trocando o quebra-passos pelo Hemodrenário, mas eu, pessoalmente, estou achando que o quebra-passos funciona melhor e fica mais forte no campeão. E depois desses três itens, pessoal, fica muito mais situacional, depende muito mais da partida. Você vai ter que analisar ali se você precisa de defesa física, de defesa mágica ou se até mesmo você pode continuar fazendo dano. E essa daqui é a build do Renekton. E bora rapidamente falar dos counters e quem o Renekton top countera. Começando pelas matchups boas, nós temos Iorik, Riven e Aço. O Renekton consegue aproveitar de toda a mobilidade dele pra conseguir chegar no Iorik e também pra sair do W dele. Fora que o começo de jogo do Renekton é bem forte, então ele pode aproveitar ali antes do nível 6 já pra tentar pegar alguma vantagem. A Riven e o Iaço são dois campeões de bastante mobilidade que querem chegar perto pra causar todo o seu dano, mas o Renekton tem uma troca muito forte, então se eles se aproximarem, fica muito fácil do Renekton conseguir causar todo o seu dano, até mesmo estourar o shield da Riven e simplesmente dizimar os dois campeões nas trocas. Já nas matchups ruins, nós temos Orn, Poppy e Zeke. Três campeões extremamente tanques que têm uma teamfight forte e conseguem escalar bem. O principal problema do Renekton é o fim de jogo. Então como esses campeões vão conseguir se segurar durante a landing phase pra não dar vantagem e no final de jogo vão ser extremamente úteis pro seu time, o Renekton vai acabar encontrando alguma dificuldade nessas matchups. E esses são os counters e quem o Renekton top countera. E vamos agora pra nossa parte de gameplay explicativa aqui com o nosso Renekton. Rapaziada, nosso time tava falando aqui que ia dar um invade, então eu acabei vindo com os caras, eu acabei upando meu W por conta do invade, mas geralmente a habilidade que eu ia upar ele primeiro ia ser meu Qzinho, beleza? Chegamos na lane, tamo contra um Sion, que é aquele campeão bem tankudão. Então o que eu preciso de fazer? Aproveitar meu começo de jogo forte e tentar pegar alguma vantagem nele, beleza? O Renekton é um campeão que ele precisa dessas trocas no começo de jogo. É um campeão que vai conseguir ter muita força nessas trocas. Então eu sempre vou tentar ficar causando dano no adversário. Vocês podem ver que eu utilizo meu Qzinho pra dar dano nos minions, mas ao mesmo tempo também pra conseguir dar um pouquinho de dano no Renekton, no Sion, beleza? E eu vou ficar fazendo isso por muitas vezes durante essa lane aqui. O Kindred pingou que queria dar um dive, eu tava com pouquíssima vida e o Sion também, e tinham muitos minions, então eu tava tentando puxar o mais rápido possível aqui pra gente tentar ir pra esse dive. Rapaziada, eu acabei tomando muito dano, o Kindred acabou indo pra debaixo da torre antes da wave crashar, o Sion flashou e eu acabei ficando numa situação horrível. Então, era um dive que era meio arriscado, mas era até que bem tranquilo de ser feito, só que a nossa execução foi péssima e acabou dando muito ruim pra gente, né? Geralmente o Renekton é um ótimo campeão pra fazer esses dives no começo de jogo, exatamente por essa força dele e por conta do W ser um Stand Pointing Click, né? Mas acabou que dessa jogada a gente foi bem descoordenado e deu ruim. Mas mesmo assim, vocês vão ver o potencial que o Renekton tem nesse começo de jogo. Eu simplesmente, com muito menos vida, com menos itens, fui pra cima do Sion, destruí o Sion na porrada, peguei o neutralizado e ainda peguei o Red que tava com ele. Então eu vou ficar fazendo isso por muito tempo, rapaziada. Eu deixo essa lane longa, eu utilizo meu primeiro E pra acertar algum minion e meu segundo E pra realmente me aproximar do campeão, e aí a gente vai conseguir encaixar todo o nosso dano e ter uma troca bem forte. O Ezinho do Renekton, sempre que você acerta em um alvo, você pode utilizar ele novamente. Então você sempre vai querer utilizar o E do Renekton pra tentar acertar ali algum campeão, algum minion, pra que você possa utilizar ele novamente e tenha sua mobilidade muito mais ampliada, beleza? O W do Renekton é uma habilidade que ele vai conseguir dar aquele Stand bem forte, mas quando você tem sua fúria estacada ali, ele também consegue quebrar escudos. E isso é muito forte pra algumas trocas. Já o Qzinho te ajuda a curar ainda mais quando você tem ali sua fúria estacada. Rapaziada, eu peguei bastante pressão no top e olha a força que o Renekton tem nas trocas. Eu peguei a pressão no top e eu fui controlar um pouco da visão, dei de cara com o Django dos caras e simplesmente destruí na porrada a Linia. E agora que a gente tem o quebra-passos, fica muito mais fácil da gente fazer essa perseguição. A gente causa bastante slow com quebra-passos, consegue utilizar nossa mobilidade com o Izinho, nosso W pra manter o alvo parado e isso ajuda muito nas trocas. Vocês podem ver que sempre que eu tenho a chance, eu vou pra cima do Sion, causo todo o meu dano e recuo um pouco. Vou pra cima do Sion, causo todo o meu dano com minhas habilidades e recuo um pouco. Sempre utilizando muito bem o cooldown das habilidades do Renekton, já que ele é um campeão que não gasta mana, ele pode abusar bastante desse spam de habilidade. Então se o adversário entrou no seu range ali, gasta suas skills, causa bastante dano pra que você consiga ali criar situações onde ele vai ter pouca vida e você vai ter chances de pegar a eliminação, que é o que vai acontecer aqui novamente. Eu fiquei tirando vida do Sion, eu fiquei tirando vida do Sion até que o Echo conseguiu uma brecha de subir aqui pro top e agora sim a gente vai conseguir fazer um dive muito mais eficiente do que a gente tinha feito no começo de jogo ali com os Kindred. Pegamos muita vantagem nessa lane phase, conseguimos ficar muito forte, pegamos muitas eliminações, que é o que o Renekton realmente quer fazer. Durante a lane, rapaziada, de Renekton, você precisa sair da sua lane não necessariamente fedado, mas com vantagem pra conseguir levar ali pro seu time. Agora a gente já tá no mid game, passou dos 15 minutos, geralmente nesse ponto do jogo o Renekton quer muito mais ficar na side forçando esse um contra um, pegando pressão pra tentar juntar ali nas lutas através de um flanco e conseguir ser aquele campeão que vai fazer a linha de frente pro seu time, mas também vai ser uma ameaça de dano pros carries adversários. Eu acabei ficando numa posição meio ruim, a Lillia conseguiu me causar bastante dano, me causou bastante lentidão e com a chegada do Zed eu acabei sendo eliminado. A gente lutou, só que lutou muito desorganizado de novo, né? Uma parte do time fightou, outra parte tava longe. Quando essa outra parte que tava longe chegou, a gente já tinha morrido, né? Mas o Renekton sempre vai querer esse tipo de luta. Ele puxa a fight, tenta chegar em algum flanco, em algum campeão de prioridade pra realmente ser aquele campeão que vai puxar a tensão, vai chamar o último adversário pra bater em você, dando bastante espaço pra sua equipe. Eu tava pegando pressão no mid pra gente ir pro objetivo que era o dragão, mas o Echo acabou conseguindo um pick-off e o Kindred acabou se posicionando meio mal, né? Ele ficou no meio de todos os adversários, eu acabei tendo que me jogar aqui pra fazer a linha de frente e chamar o dano dos adversários pra mim. A gente até conseguiu pegar algumas eliminações, eliminamos o Thresh, eliminamos o Sion e o Aphelios, mas o Sion é aquele campeão que mesmo morto ele consegue fazer um estrago, né? E como a Lilia também tava viva, a gente acabou apanhando bastante e novamente perdemos mais uma luta. Mas tudo bem, rapaziada, geralmente você não quer perder luta de Renekton porque você deixa seus adversários mais fortes e o jogo acaba se estendendo mais e como eu disse pra vocês, conforme o jogo vai se estendendo, o Renekton vai perdendo suas forças, mas tem vezes que não tem muito o que fazer, né? Você acaba perdendo algumas lutas também. Eu tava puxando o bot, fazendo aquele trabalho que eu comentei pra vocês de puxar uma side e depois tentar se juntar com o nosso time, mas eu vi que tava rolando uma luta. Então, imediatamente, eu dei o teleporte, a gente conseguiu eliminar o jungle adversário e tinha quatro jogadores aqui no topside pra fazer esse barão. Só que, infelizmente, o Kindred continuou lá embaixo, foi eliminado e como ele era nosso jungle, a gente não vai conseguir fazer esse barão. Então, de novo, a gente conseguiu vencer uma luta, só que não vai conseguir ele ter um uso muito bom dessa vantagem porque, infelizmente, o Kindred acabou morrendo. De novo, rapaziada, vocês viram que eu puxei a side do top e já tô tentando me juntar aqui com o meu time pra tentar pegar alguma vantagem, um alvo de prioridade pra gente conseguir fazer esse barão. Nesse caso, não tem alvo de maior prioridade do que a Lilia, que é o jungle, né? Se a gente conseguir eliminar o jungle, fica muito mais fácil de fazer esse barão. Então, a gente entra com o E, utiliza a lentidão com quebra-passos, o nosso W também pra manter o alvo parado ali por bastante tempo e o Kindred e o Echo conseguiram causar bastante dano ali na backline e a gente conseguiu vencer a fight. Só que não daria pra fazer o barão porque o Sion ficou puxando o bote e a gente não teria dano suficiente, né? Então, simplesmente, decidi vir direto aqui pro mid, já que o Echo já tinha voltado pra base, pra gente, pelo menos, cobrar na torre. Essa é uma parada extremamente importante, rapaziada. De Renekton, vocês têm que vencer alguma luta e têm que fazer algum objetivo. Você ganhou uma luta, converte em uma torre. Você ganhou uma luta, faz um dragão. Ganhou uma luta, faz um barão. Porque você precisa de acelerar seu jogo. Se o jogo ficar muito atrasado, isso é muito ruim pro Renekton porque o jogo vai se estender e vai ser muito mais difícil do campeão jogar. De novo, tava no top, puxei o top, vi que tava pra rolar uma luta, pinguei que tava chegando, cheguei no alvo de prioridade que era o Aphelios, a gente manteve ele muito tempo parado, depois eu consegui colocar a Lilia pra correr aqui pra separar ela do meu time, o Sion acabou chegando no teleporte, só que eu continuo fazendo aquele papel que eu falei pra vocês. Ser o cara que vai apanhar pelo seu time. Você não necessariamente vai ter muita armadura ou resistência mágica, mas você tem muita vida e consegue também recuperar muita vida com o seu Qzinho, utilizando seu ultimate. Então você é o campeão que se você chegar no alvo de prioridade, você consegue deletar ele e se você ficar no meio de todo mundo, você consegue resistir até que um tempo razoável pro seu time poder jogar e foi o que aconteceu nessa luta. A gente explodiu o Aphelios e depois eu fiquei tankando ali pro meu time ter uma liberdade um pouco maior. Conseguimos vencer a luta, convertemos no barão e agora eu já venho pro bot de novo, puxo a side e já tava me juntando ali no dragão. Meu time conseguiu fazer o dragão sem precisar de mim, o que é ótimo porque eu continuo na side, puxando torres e pegando aqui objetivos utilizando também nosso barão. Então pegamos a T2 do bot, o Kindred já acabou indo pra cima, ele causando bastante dano no Sion. Enquanto isso, eu aproveitei aqui pra pegar mais uma torre e também já pra bater bastante no inibidor. Se você tá de Renekton, você precisa de acelerar seu jogo. Então leve torres, faça objetivos, acelere de fato o seu jogo. De novo, rapaziada, tentei chegar no alvo de prioridade que era o Aphelios, por muito pouco ele acabou não morrendo, né? Mas mesmo assim, eu continuo sendo aquele cara chato que vai pra cima, que chama o foco pra si e sempre sendo uma ameaça pros adversários. Infelizmente eu acabei morrendo dessa vez, mas eu também levei uma kill e consegui manter meu time ali em segurança. Nesse ponto do jogo, a gente já tinha pegado os três inibis e tava pra rolar um dragão. Eu percebi que o Zed tava indo lá pro dragão, então eu simplesmente me aproximei dele e vou sumir com o cara, rapaziada. Nesse ponto do jogo, a gente já tá perto de 40 minutos. Então é um ponto do jogo onde o Renekton já decai bastante, mas mesmo assim, vocês tão vendo que um contra um do campeão é bizarramente forte. Se ele chegar nesses campeões que não tem tanta defesa, não tem tanta vida, ele consegue sim, mano, destruir esses bonecos. Eu eliminei o Zed, meu time fez o dragão e os adversários vieram pra cima de mim. O que que eu fiz? Eu consegui segurar eles o máximo de tempo possível pra meu time poder puxar as lanes e conseguir finalizar o jogo. Então eu já tô dando um monte de pinga ali pra rapaziada puxar, pra tentar fechar a partida, já que a gente tinha morrido, mas a gente levou muita gente lá pro top e com isso meu time teve muita liberdade pra ganhar a partida. Então esse jogo, rapaziada, em específico, acabou se estendendo bastante. É uma parada que o Renekton não gosta tanto, mas mesmo assim, vocês viram que o campeão tem uma lane phase bem forte, ele consegue ser um ótimo campeão pra dives, participa muito bem das lutas se ele conseguir chegar em flanco. Se você fightar de frente de Renekton, você vai ter muita dificuldade, mas se você chegar pelas laterais ali ou por trás, você vai ter ali um impacto bem grande. Então se você gostou, deixa seu gostei, se inscreve no canal e comenta aqui o próximo campeão que vocês querem estar vindo nessa série, beleza? Um salve especial e meu muito obrigado pros membros desse canal que ajudam muito o meu trabalho. Um salve especial pros bandindins Elifas, Salles, Maxwell, Éder Christian, Alex Bonetti e Vitão. Pros monges Ferraz e Luiz Valenciano e pros mágicos Henrique Rojas e Ramon. E torne-se membro você também. Mais um vídeo do Biosito pra vocês. Valeu, falou e tamo junto. E aí 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 E aí